E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes. Acabou agora, na Argentina, São Paulo 2, Tigre 0, num jogo que não aconteceu nada daquilo que a gente estava esperando do lado ruim, né? O Tigre jogou na bola, tirando um imbecil que jogou um cadeado no campo depois que o São Paulo fez o primeiro gol. E um outro jumento, que deve ser irmão desse imbecil do cadeado, que jogou pedra no próprio ônibus do Tigre, pelo menos durante o jogo, pelo menos a gente viu ali as informações, que não aconteceu nada demais, a torcida do São Paulo chegou bem, não teve confusão, espero que agora, depois do jogo também, vá todo mundo, volte pro Brasil bem, que não aconteça nada de violência, que não tem nenhum problema com a torcida do São Paulo, a torcida do Tigre tá cantando lá, então se Deus quiser, graças a Deus, não vai acontecer nada, como não aconteceu durante todo o jogo. O São Paulo colocou, Rogério Seri colocou o esquema de três zagueiros hoje, mas colocando três zagueiros, como os zagueiros, né? Segundo as informações aí da imprensa, ele tinha colocado, treinado laterais na defesa, mas colocou os três zagueiros, o Beraldo pela esquerda, a Arboleda centralizada e o Alan Franco pela direita, colocou o Michel Araújo na ala esquerda e o Natan na ala direita, aí o meio de campo com o Nestor, o Mendes e na frente Rato, Erisson e David, um São Paulo que teve no primeiro tempo, pra mim, teve algumas dificuldades, principalmente, pra mim, que é o maior problema do São Paulo, que é a falta de um cara que articula a jogada, é a falta de meio de campo do São Paulo, que, pra mim, é o que mais me incomoda, porque no São Paulo você vê um buraco ali e o São Paulo não consegue alimentar os atacantes. No primeiro tempo, o Rafael foi o grande nome do jogo, né? Fez defesas importantes aí, aos seis minutos ele pegou um chute de fora da área, depois, aos nove, ele espalmou outra bola que o Arboleda tirou. O São Paulo teve duas chances no primeiro tempo, uma com o Michel Araújo cruzou e o David bateu, teve um desvio, e a outra que o Erisson recebe, finaliza, o goleiro defende, sobra pro David e ele finaliza, o goleiro defende de novo. O Rafael, aos vinte e nove, fez uma defesa importante também, e no primeiro tempo, o grande problema do São Paulo, pra mim, na minha maneira de ver, foi justamente essa falta de um articulador e os erros individuais na saída de bola, né? O Natan, o Natan parecia que tava jogando pro Tigre no primeiro tempo, e o Alan Franco também meio perdido. Chances claríssimas de gol, o Tigre não teve. Teve essa chance clara numa bobeada do Natan, que o Rafael fez uma defesa importante, e o resto, o São Paulo chegou pouco, a gente viu, a gente fez a live do intervalo lá no canal Barulho Jogos, né? O pessoal tava falando, é, os mesmos problemas, não tem quem articule, muitos erros individuais e quando tem a oportunidade, finaliza mal, como foi o caso do Erisson. Mas aí, no segundo tempo, o São Paulo fez, pra mim, o segundo tempo muito bom. Sabe o que me lembrou? Aquele segundo tempo contra o Botafogo, lembra? Pelo Campeonato Paulista, que fez um primeiro tempo muito ruim, tomou um gol logo no começo, e jogou muito mal o primeiro tempo, e no segundo tempo tomou conta do jogo. Eu acho que prevaleceu até a parte física do São Paulo no segundo tempo, que tá vinte e dois dias treinando. treinando, e aí apareceu, a gente fala do articulador, né? Em dez minutos, o Nestor fez tudo aquilo que a gente espera dele, que ele não fez no primeiro tempo, porque ele foi um dos piores pra mim no primeiro tempo. Teve uma jogada que o Nestor toca pro Erisson, que cruzou e a zaga afastou. Aos dez, o Nestor toca pro Araújo, que pra mim demorou, enfeitou demais a jogada, ia fazer um golaço, e na sobra o Mendes mandou na trave. E aos onze minutos, o Nestor com espaço pra jogar, numa jogada que começa com o desarme do Arboleda, aliás, outro destaque importante também, a volta do Arboleda, pra mim o principal da defesa. O Arboleda desarma uma bola que sobra pro Nestor, ele faz o lançamento pro Arisson, e o Arisson finaliza esse redime do gol que ele perdeu. Aos vinte e nove, uma cobrança de falta que o Rafael pegou com tranquilidade. E aos trinta, um outro gol, pra mim, eu posso estar enganado, mas pra mim, o lançamento que vem lá de trás é do Natan, o Arisson ganha a jogada, driba pra esquerda, faz uma boa jogada, ele é um jogador forte, né? Bate, a bola desvia na canela do jogador do Tigre, encobre o goleiro, o que mostra também que o São Paulo começou essa zona americana com sorte, né? Porque se fosse na fase zica, a bola pegava na canela do jogador do Tigre, no joelho do Arisson, ele rompia o ligamento e ficava seis meses sem jogar. E o São Paulo fez o gol. Aí, o segundo gol. Aos trinta e um, o Rogério Seri fez as alterações, tirou, colocou o Luciano, Luan e Marcos Paulo, saíram o Mendes, Nestor e o Erisson, eu não teria tirado o Nestor, mas eu acho que ele tirou por causa do cartão amarelo, que o Nestor e o Rato estavam com o cartão amarelo. Aos trinta e quatro, o Alisson entrou no lugar do Rato, e aos trinta e oito, o Rafinha entrou no lugar do Natan. O São Paulo conseguiu não sofrer no segundo tempo com o Tigre. Esses jogadores que entraram no segundo tempo, todos eles, tirando o Marcos Paulo, para mim que foi o pior, todos eles conseguiram, cumpriram a função que eles estavam para cumprir, que era segurar o jogo. E o Tigre não criou absolutamente nada, porque é um time fraco, mas estava jogando lá, com apoio da torcida, com esse clima de revanche, era um adversário perigoso. E eu acho que essa vitória do São Paulo é importantíssima para começar bem essa Sul-Americana, para dar moral para o jogo de terça-feira da Copa do Brasil, para a gente não apagar, porque não vai apagar a derrota para o Agua Santa e a eliminação do Paulista nas quartas de final. Mas, pelo menos, dá confiança para esses jogadores para a sequência dos jogos. Agora tem Copa do Brasil, depois tem estreia no Brasileiro contra o Botafogo fora de casa, depois o segundo jogo da Sul-Americana, e lembrando, mais uma vez, que classifica só o primeiro do grupo. Não são dois, como é na Libertadores. Classifica só o primeiro do grupo, o segundo classificado de cada grupo, vai jogar o mata-mata contra quem for eliminado da Libertadores. Então, uma vitória importantíssima, não só para dar moral, mas eu fiquei feliz pela consistência do futebol de São Paulo, principalmente no segundo tempo, porque apareceu o meio de campo, apareceu o Nestor, a defesa sólida, não sofreu pressão, então conseguiu segurar bem os ataques do Tigre, os poucos ataques do Tigre. E na finalização, duas finalizações do Erikson, que é, centroavante é assim, né? Perdeu um gol, teve três chances, perdeu uma, fez dois gols. Então, essa é a função dele, o cara, o Ettoro, o Mata fez o gesto, essa é a função do centroavante. Então, além do resultado, claro, ganhar fora de casa, 2x0 numa estreia do Sul-Americana, importante, eu gostei da consistência do time no segundo tempo. O primeiro tempo não me agradou, eu acredito que não tenha agradado você também, mas o segundo tempo, a consistência do São Paulo, a maneira que o São Paulo construiu a vitória e a maneira que o São Paulo segurou o jogo, controlou o jogo, né? Foi pra mim, foi o que mais me deixou feliz. Antes das notas, se inscreva no canal, prestigie o nosso trabalho, a gente faz com tanto carinho pra você, tanto aqui no Barolo Vítios, como também no Barolo Jogos. quando a gente chegar a 490 mil inscritos, vai aquela camisa nova do São Paulo de presente pra você, tem que ser inscrito no canal, você deixa seu comentário, deixa seu like, comemore aí a vitória do São Paulo com a gente deixando seu like no vídeo, ajudando pra que mais São Paulinos, mais torcedores vejam o conteúdo que a gente faz aqui com todo empenho, com toda dedicação pra você. Então, é uma mão dupla, né? A gente oferece o conteúdo pra você e o seu reconhecimento é se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, tá bom? Vamos pras notas de cada um. Rafael, pra mim, foi o melhor do primeiro tempo. Um amigo na live do intervalo falou assim, Barolo, será que estamos tranquilos? Arrumamos um goleiro pra gente ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro? Eu falei, não sei, gente. Eu não sei que eu já fiz previsões erradíssimas com o goleiro do São Paulo. Mas, de longe, entre Jandrei e Felipe Alves, o Rafael, o Rafael, pra mim, é disparado. Goleiro titular, foi o jogador que mais jogou uma partida segura, principalmente no primeiro tempo, nota 8 pro Rafael. O trio de zaga, ó, Alan Franco, Arboleda e Beraldo, o Alan Franco eu achei o mais fraco da defesa, é meio lento, né? Eu acho o Alan Franco um pouco lento, falhou numa jogada ali fácil, ele perdeu o controle da bola, quase saiu o gol, foi uma das entregadas do São Paulo no primeiro tempo, nota 6 pro Alan Franco. O Arboleda, pra mim, o melhor da zaga, nota 8, é rebote, né? Rebote, não tem? O Arboleda faz esse papel com poucos zagueiros, tira a bola de cabeça, ganhou por cima, ganhou por baixo, fez uma boa partida do Arboleda. Eu acho que com esse sistema de três zagueiros, com o volante ali protegendo, com o sistema de defensivo mais protegido, o Arboleda se destaca mais. Nota 8 pro Arboleda, nota 7 pro Beiraldo. O Beiraldo fez uma partida tranquila, uma partida segura. O que me irrita são esses 300 lançamentos de zagueiro construtor. Um ou outro ele acerta, mas a grande maioria ele errou, justamente porque não tem saída de bola, o meio de campo é um buraco, quando o Nestor não aparece é um buraco, então o Beiraldo tem que fazer esses lançamentos. Mas pra mim ele foi seguro, fez uma partida segura na defesa, Natan 7. O Natan fez um péssimo primeiro tempo, eu acho que o São Paulo tem seis laterais direitos. Eu acho o Natan o pior, pior que o Igor Vinícius, eu acho o Natan pior. Eu acho o Moreira o melhor. E o Moreira tá se recuperando de lesão, só deve voltar, ainda tá se recuperando, não tem prazo pra voltar. Mas o Natan fez um péssimo primeiro tempo, não pelo futebol em si, mas tá desligado, num jogo de estreia de sul-americana, deu duas entregadas de paçoca ali. No segundo tempo ele fez uma partida razoável, e acho que foi dele o lançamento pro Eri, só posso estar enganado. Então, Natan, se foi seu o lançamento pro Eri, se você deu uma assistência, nota 7. Se não foi, nota 6 pra você que tá bom demais. O Nestor, pra mim fez um péssimo primeiro tempo, não conseguiu participar do jogo, podia, se o juiz tá um pouco mais rigoroso, podia chamar o VAR pra ver o lance lá, que você tomou cartão amaralho, que você deixou o braço. No segundo tempo, em 10 minutos você resolveu o jogo. Em 10 minutos que você jogou, 10, 15 minutos, você deu 3 passes importantes, e um deles saiu o gol. Depois você foi substituído pelo cartão amarelo. Tá fazendo trabalho físico, fora do São Paulo, elogiei a sua postura. Eu gostaria de ver, eu acho que todo torcedor do São Paulo gostaria de ver você mais participativo, como você participou nos 15 minutos do primeiro tempo, que você participe todos os jogos. Porque a gente precisa de você. Você, teoricamente, é o articulador desse time, mesmo que não sejam as suas características. Você teve mais espaço no segundo tempo, você fez esses lançamentos que você teve espaço, mas esses 15 minutos valeram a sua nota, esses 15 minutos valeram a sua nota 7, 7,5 pro jogo de hoje. O Mendes começou ali errando passe, meio também desligado, depois melhorou, finalizou uma bola na trave, e até ser substituído, também segurou bem o time do Tigre, do Tigre nota 7 pra você. David, pra mim um dos piores, pra mim ele tem uma dificuldade de relacionamento com a bola, o David. Eu não queria falar isso, mas eu acho que eles não se entendem, assim, tem dia que eles estão meio brigados. Hoje era um dia que ele estava brigado com a bola. Finalizou mal, apareceu pouco, se atrapalhou. Hoje a bola e você, o David, não estavam num dia... Não tem dia que acontece, né? Tem dia no casamento, você está assim com essa mulher, tem dia que ela está com o ovo virado, você está meio assim, você está meio azedo. Hoje você e o relacionamento com a bola, pra mim você foi um dos piores em campo, nota 5, 5,5. O Rato fez uma partida discreta, acho que correu ali, se movimentou, tentou fechar a marcação ali, fez uma partida discreta, nota 6,5. E aí, o Erisson, o Erisson é um matador, jogou dois jogos e se machucou. Aí, hoje, teve oportunidade, teve três chances, uma ele perdeu uma chance clara de gol, as outras duas ele finalizou, marcou o gol, e deu sorte ainda. Então, que não se machuque, que continue sendo uma opção ali de... banco de reserva pro Caleri, uma opção até pra jogar junto do Caleri, em determinados jogos, até no lugar do David, sei lá, pode ser uma opção. E pra mim, o melhor jogador do São Paulo foi o Michel Araújo. Eu gostaria de ver o Michel Araújo como esse meia, como ele já joga, ele joga de meia também, esse meia fazendo o papel de articulador. Porque eu acho que, hoje, por exemplo, o menino lá, que o... como que ele... o Caio Paulista poderia fazer essa função de ala e o meio de campo com o Michel Araújo pra poder abastecer o Rato, abastecer o Erisson, abastecer os jogadores de frente. Mas o Rogério Cerno optou ele como ala esquerda, pra mim, ele foi um dos melhores em campo, uma estreia, jogou com personalidade, segurou bem ali, fechou bem os espaços, apareceu no ataque, podia ter feito um golaço. Então, pra mim, nota 8,5 pro Michel Araújo melhor em campo. Quem mais? Aí os caras que entraram, entraram bem pra segurar o jogo, fizeram papel. Tanto o Luciano, quanto o Luan, o Alisson, até o mesmo Rafinha, o Marcos Paulo, que foi um pouco abaixo, que se atrapalhou lá em umas jogadas, mas não comprometeram, vou dar nota 6,5 pra eles. E o Rogério, eu acho que esse sistema com três zagueiros, pelo menos com um adversário como o Tigre, funcionou. Funcionou no segundo tempo. O segundo tempo foi muito bom do São Paulo, principalmente se a gente comparar com o primeiro tempo. Então, talvez, uma peça, uma outra mudança, quando os lesionados voltarem, você poder ter mais opção, mas eu acho que, acredito que o Rogério vai manter esse esquema com três zagueiros e três zagueiros, sem lateral, fazer o terceira linha. Então, nota 7,5 pro Rogério, acho que também fez as substituições que ele ia fazer. Às vezes me incomoda um pouco se tirar jogador com cartão amarelo, porque cartão amarelo acontece no jogo, mas acho que o jogo estava controlado e Tânio resolveu poupar tanto o Nestor como o Rato. Então, acho que o Rogério Senna fez um trabalho bom hoje. Teve 22 dias pra treinar, então esse segundo tempo valeu, o primeiro tempo nem tanto, mas o segundo tempo valeu. E agora, gente, é sul-americana. Acho que o árbitro não teve, o árbitro Esteban, o Stott, não teve nenhum problema. Até que o Tigre jogou bola, não foi um time violento, não deu tanto trabalho pro juiz assim. Ele controlou, foi rígido ali nos cartões amarelos, então nota 7 pro árbitro. E agora, gente, é Copa do Brasil na terça-feira contra o Ituano, então esse resultado dá confiança. Não sei como que o Rogério pretende fazer. Aí a gente vai ter à disposição o Caleri, vai ter à disposição o Diego Costa, então talvez ali o Diego Costa entrando como titular, o Caleri com certeza é titular. Mas, pelo segundo tempo me deixou uma boa impressão, tão boa impressão que eu vou dar folga pra vocês, sexta, sábado e domingo, amanhã é feriado. Então eu quero desejar pra você uma ótima Páscoa que você curta e aproveite, reflita, Páscoa é uma data de reflexão com as pessoas que você gosta. Eu vou folgar tanto no canal Barolo Vítios como no Barolo Jogos. Na segunda-feira a gente volta meio-dia porque aí na terça já tem jogo e aí o bicho pega. Então eu vou aproveitar pra descansar essa última semana antes da maratona de jogos do São Paulo. Lembrando que o São Paulo vai fazer nove, oito agora, oito jogos com esse nove em trinta dias. Então a gente vai ter muito trabalho pela frente. Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se encontra na segunda-feira, um ótimo final de semana pra você. E aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau. Tchau.